As pessoas veem os cavaleiros como nobres Robin Hoods. Mas acho que o primeiro ato deles foi uma armação... para uma revelação ainda maior. É bom estar de volta. É ótimo ver vocês todos de novo. Se pensa que já viu tudo, olhe mais uma vez. Loucura! Estou muito feliz em trabalhar com vocês. Ah! Ta-da! Ta-da! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.